O cenário esportivo moçoroense vai ganhar uma novidade quanto à estrutura. A construção de um complexo esportivo vinha sendo analisada desde metade do ano de 2021 pela Secretaria de Esportes, o secretário Júlio Xavier, e o gerente executivo Mário Paz, em relação à parceria com o Ministério da Cidadania. A ideia é promover mais um espaço na cidade, beneficiando desde crianças até mesmo a prática esportiva entre idosos. O complexo esportivo deve contar com quadra para esportes de quadra, como futsal, vôleibol, basquete. Além disso, campo para a prática do futebol e também quadra de areia para vôlei de areia e demais modalidades. A ideia é que esse anúncio também passe pela localização do complexo esportivo, que, claro, deverá beneficiar toda a população em vulnerabilidade social. Em síntese, segundo a Secretaria de Esportes, a ideia era praticamente gerar mais um espaço para competições amadoras que precisam muito fomentar o seu calendário, mas às vezes sofrem com a falta de quadras e também de estrutura. Aconteceu coisa parecida com o Mossoró Futsal, quando estava em plena competição nacional, mas não representava o município dentro da cidade por falta de quadra. Ainda que o complexo esportivo seja uma excelente novidade para a população, a gente também espera que, junto ao complexo esportivo, o ginásio Pedro Ciarlini passe a ser mais utilizado. Desde que deixou de ser centro de testagem, ainda faltam competições acontecendo naquele local. E eu tenho plena convicção de que não falta competição e nem muito menos equipes interessadas em usufruir do ambiente.